Isso mesmo, Silvia, já colocando as características desse suspeito, é um homem moreno, cabelo crespo, curto, preto o cabelo dele. Ele tem média de 20, 25 a 30 anos, 1,60m a 65, uma estatura baixa, o rosto arredondado, ele não tem tatuagens nem barba, pelo menos foram essas as descrições de uma testemunha desse crime. Inclusive, essa mulher de 59 anos foi assassinada a facadas dentro de casa e o corpo dela encontrado pela filha da Vila Mauá, aqui em Goiânia. Um crime também chocante que aconteceu no final de abril, no último dia 30, que agora a delegacia de homicídios está atrás desse suspeito. É muito importante a contribuição das pessoas para fazer uma denúncia. É o telefone da Polícia Civil e tem também o telefone fixo da DIH, 3201-1220. 3201-1220 é o telefone direto para falar com a delegacia de homicídios. Silvia.